Fala, lenda! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Arquitetura. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a frustração na arquitetura. Ela existe, ela acontece e ela vai te incomodar. Como a gente conseguir resolver esse problema? Vem com a gente! Lendas, vocês sabem por que a arquitetura é tão frustrante? Isso mesmo, a arquitetura é frustrante e eu coloquei alguns pontos pra explicar pra vocês por que ela é frustrante. Realmente, isso é um pouco desanimador, mas você tem que controlar a sua mente pra conseguir ser mais forte na profissão. E eu peço pra você, antes da gente entrar nesse conteúdo que eu preparei com muito carinho, tá incrível, se inscreva no canal, tá? Isso me ajuda muito. Ajuda o YouTube a potencializar conteúdos de arquiteturas no Brasil, né? Principalmente aí na rede de quem gosta desse tema. E a arquitetura, só a arquitetura transforma o mundo. Ela é capaz de transformar o mundo. Então eu peço pra vocês, pra gente continuar transmitindo mais arquitetura pro pessoal, se inscreva no canal, beleza? Então, a gente tem que falar a realidade da profissão. Ela é frustrante e eu separei esses motivos justamente pra te ajudar. Pra te ajudar a vencer a frustração. Porque se você vencer a frustração, isso vai estar relacionado com os seus ganhos no futuro, tá? Que é a regra dos três P's que eu sempre falo. Prioridade, perseverança, né? Você tem que ter perseverança na sua profissão. E isso tá relacionado com a superação da frustração. E o propósito, que você tem que ter um propósito lá na frente. Então, pra superar a frustração, você tem que ver esse vídeo até o final. Bom, a primeira coisa que faz com que a gente tenha frustração, né? Então, vou começar pelos motivos que a gente tem frustração na profissão. É uma gratidão de longo prazo. O que é isso? Você faz um projeto, vai fazendo. Faz um estudo um, estudo dois, estudo três, estudo quatro, estudo cinco. Às vezes o cliente aprova no sétimo estudo do seu projeto. Então, você passou por um processo longo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis estudos. Horas trabalhando em cima, pensando, tal, tal, tal. Pra chegar lá no sétimo estudo e falar, o cliente seu grau. Ah, legal, ficou legalzinho. Ficou bonzinho. Ficou do jeito que eu esperava. Então, você demorou um processo longo de cinco, seis, sete semanas, dez semanas. Dez meses pra terminar esse projeto, se eu não sei o tempo que você vai levar. Sem um obrigado. Então, o que acontece? Você acaba tendo um sentimento de frustração. Por quê? Porque você não teve a gratidão de volta, né? Não é igual, por exemplo, sei lá, um exemplo genérico aqui. Um caixa de supermercado. Ele recebe obrigado a cada cinco segundos. Cada um minuto ali, ele tá recebendo muito obrigado. Por quê? Porque, ah, você passa a compra lá, ele faz, ele te entrega. O que é o serviço dele? Passar as compras no caixa, cobrar você e você já vai embora. Então, o seu serviço com ele acaba rápido. Então, você já recebe, ele já recebe de volta a gratidão naquele mesmo segundo. Agora, você não. Você tem que passar por um processo longo, né? Que vai demorar muito tempo, muito obrigado. Então, se a gente comparar o tempo de obrigado que as outras profissões têm, um médico, por exemplo, você vai numa consulta, ele te resolveu o problema, ele diz, já, obrigado, doutor. Então, assim, você tem gratidão mais rápida. Você tem um sentimento de obrigado, de satisfação, de realização, de concretude mais rápida. E na arquitetura isso não acontece, porque às vezes, quando você terminar o seu estudo ainda, você vai ter que acompanhar a obra, você vai ter que ouvir ele na sua cabeça, o cliente na sua cabeça. Então, a profissão de arquitetura, ela é ingrata por isso. Então, a frustração de longo prazo, que é uma frustração que eu chamo de frustração de longo prazo, por causa da gratidão de longo prazo. Então, você fica com uma frustração constante. Então, isso acontece. Então, esse é o primeiro motivo que eu acho que é porque a arquitetura é tão frustrante nesse sentido. Então, você tem que saber conviver com isso. O segundo motivo da frustração estar presente na arquitetura é o seguinte, o reconhecimento profissional é no longo prazo. Ninguém é um arquiteto 100% conhecido com 20, 30, 40 anos. O cara se torna conhecido quando ele já está no final da vida dele, ou quando ele está já com 50 anos. Por quê? Porque a arquitetura é um processo de construção. A gente ser arquiteto é trabalhar para daqui 3, 4, 5 anos. Você projeta hoje, daqui 3, 4, 5 anos, você vê aquilo realizado, materializado. Então, você tem que trabalhar no longo prazo. E se você não tiver essa mente, saber conviver com isso, vai ser muito difícil para você. Então, se tornar um arquiteto reconhecido com 20, 25, 30 anos, quando você se formar, é muito difícil. É raro os casos. Eu acho que eu não conheço ninguém que ganhou repercussão nacional, por exemplo, internacional, muito jovem. Normalmente, os grandes arquitetos são reconhecidos com 45, 50, 60 anos. Foi assim com o Oscar. O Oscar acho que começou a ser reconhecido ele tinha 35 anos. É que ele viveu muito. O Oscar viveu até os 100, 65 anos. Então, ele conseguiu viver o reconhecimento. Mas, diferente de outras profissões, o jogador de futebol com 25 anos, ele já é reconhecido, já é famoso. Então, você tem um leque de reconhecimento na nossa profissão que não vai ser rápido, você tem uma gama de reconhecimento, de questões que levam ao reconhecimento da profissão, do seu potencial, de você ser um bom arquiteto, que só vão se potencializar lá no futuro. Então, não se preocupe com isso. Você não tem que buscar reconhecimento. Você tem que buscar ser bom. Ser bom arquiteto, conseguir projetos e tudo mais, que as coisas vão acontecendo, e pensar que isso pode vir a acontecer lá no futuro, lá na frente, ou quando você nem estiver mais aqui na Terra. Então, pense nisso. Não se frustre com isso, porque isso acontece. Putz, as pessoas não me reconhecem, não me reconhecem, não reconhecem o meu trabalho. Isso é uma baboseira. Tentem não se frustrar com isso, porque não vão reconhecer mesmo. Costumo falar para os meus amigos aí, que são arquitetos também, que se nós não fizermos a nossa própria propaganda como arquiteto, ninguém vai fazer com a gente. A gente que tem que potencializar os nossos projetos, os nossos feitos, ninguém vai chegar, gostei daquele cara e eu vou potencializar a arquitetura dele e fazer ele ser foda. Não. É você que tem que fazer você ser foda. Você que tem que pegar e mostrar o que você faz, mostrar o que você fez, divulgar o que você fez, e tem que trabalhar em cima da sua pessoa, para tentar antecipar esse reconhecimento que tem. Mas é realmente frustrante pensar que a gente vai ser reconhecido, talvez a gente nem vai estar mais aqui na Terra. Então, não deixe isso tomar a sua mente. Então, esse é um segundo motivo que eu anotei, porque a gente demora tanto para ser reconhecido e porque é frustrante ser reconhecido no longo prazo, é frustrante ser reconhecido lá na frente. A gente quer reconhecimento logo, não quer? Mas isso não vai acontecer na arquitetura. O terceiro motivo, a arte é muito pessoal. Então, se você quer fazer a diferença mesmo, quer fazer coisa diferente, quer fazer coisa que você gosta, coisa que você acredita, você vai tomar muita pedrada, muita paulada. Principalmente na hora que é construído ou é uma coisa pública, uma coisa que toma dimensão grande. E ainda mais, às vezes, a culpa nem é sua, a culpa é da execução da obra. O cara executou errado, mas vamos jogar a culpa do arquiteto, vamos falar que é culpa do arquiteto, que arquiteto é ruim e tudo mais. Então, cara, acostuma com isso. Não fique pensando que, às vezes, tudo é um mar de rosas, é uma maravilha. Não. Isso não é verdade. Quando você executar obras, quando você quiser fazer coisas autorais, com autoridade, coisa que você acredita, projeto que você achar bom, projeto que você acha foda, coisa que vai transformar o mundo, porque só a arquitetura transforma o mundo. Eu já falo isso direto, porque é assim mesmo. Se você quer ser um cara reconhecido no longo prazo, o item número dois, o motivo número dois, você vai ter que passar por autoridade, se transformar em uma autoridade, fazer projetos autorais, coisas que você acredita e que, no primeiro momento, você vai tomar predada, vai tomar pancada e você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso é frustrante, é desanimador. Você chega em casa triste, já aconteceu isso comigo, vários projetos que eu já fiz, principalmente projetos urbanos, as pessoas xingam, xingam, xingam e depois elas gostam. Porque, às vezes, depois a usabilidade, o pessoal adere ao projeto, então, sempre tem aquela questão do primeiro impacto de projeto. Então, pense nisso. Pense que a frustração, ela pode dominar na arquitetura se você deixar se levar. Eu não deixo levar, eu me abato com as críticas, elas vão existir, vai existir para mim, vai existir para você, mas, principalmente, se você quer fazer diferente, quer fugir do corriqueiro, quer fugir do usual, quer fugir do que todo mundo faz. E se você estiver pensando em fugir do que todo mundo faz, você vai ser um arquiteto foda. Então, esqueça, tenta inovar, tenta melhorar, tenta pegar referências e aprimorar, tá? Então, aí você vai ser um arquiteto cada dia melhor, um arquiteto que vai conseguir fazer a diferença no mundo. O quarto motivo que eu separei para vocês é porque a arquitetura, ela é muito pouco reconhecida e ela é muito pouco remunerada, isso mesmo. A gente faz trabalhos que duram dois, três, quatro anos. A gente somar o valor desse trabalho, né? Você tem uma casa, ela vai ficar na sua mão um ano, dois anos no mínimo, porque até você fazer o projeto, conceber, executar, vão te chamar na obra. Então, vamos pôr aí que você cobra um valor e se divide isso nos meses, é muito pouco, é um valor irrisório. Então, a arquitetura tem essa frustração na questão financeira, pagam-se muito pouco por projeto, pelo valor que o projeto é. E cada vez tem arquitetos e arquitetas e arquitetas se prostituindo mais e a profissão vai baixando. você não consegue cobrar aquilo que o projeto realmente vale, porque senão você não pega o cliente. Então, não seja ser arquiteto, às vezes é melhor não pegar um projeto do que pegar um negócio que vai te dar dor de cabeça, você vai cobrar barato e vai tomar prejuízo. Então, essa questão financeira, ela incomoda, ela é frustrante e a questão da profissão não ser reconhecida. O que eu digo que a profissão não é reconhecida? Não é reconhecida o trabalho do arquiteto, a dificuldade que é. Não acho que é fácil projetar. Não é fácil. Então, isso para mim, talvez seja tanto que me dá mais frustração. Saber que nós, nossa classe, no modo geral, ela tem sofrido com isso. Por isso que eu fiz esse canal. Para tentar te ajudar. Ajudar você que está aí em casa, passar um pouco do que eu sinto na profissão, que já estou há anos na profissão, faço todos os tipos de projetos, trabalho com obra pública, dou aula, faço, tenho um escritório, trabalho com urbanismo, enfim. Então, eu tenho uma gama de conhecimento que eu posso contribuir com você para a gente potencializar e potencializar junto a arquitetura e fazer com que ela seja mais reconhecida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço aqui de novo para vocês, caminhe para mais pessoas, se inscreva no canal. Beleza? E a última questão que eu separei é o seguinte, todo mundo acha que é arquiteto. Até quem não se formou, não se estudou para isso, todo mundo acha que é arquiteto, que não precisa de arquiteto. Então, é muita gente que não sabe nada, que não tem noção de nada, fingindo que sabe tudo de arquitetura. E isso não acontece, isso não é verdade, não é real, entendeu? Então, o cara que deve palpite na decoração, palpite na iluminação e acaba fazendo coisas bizarras. Lógico, tem pessoas que têm talento, que têm dom, que sabem organizar espaço, que sabem montar e não precisa ser arquiteto para isso. Mas estou falando de uma questão mais geral. todo mundo tem um pouquinho de arquiteto em si, todo mundo acha que também tem um pouquinho de médico em si. Isso é frustrante para nós, porque nós estudamos para isso e nós precisamos que as pessoas vejam, reconheçam que ter um arquiteto em seus projetos é mais interessante. Então, tem muita pessoa que acha, que sabe muito de arquitetura e não sabe nada. Inclusive, arquitetos também que acham que se formaram e fizeram uma péssima faculdade e acham que são bons arquitetos e fazem um monte de merda na cidade. O que eu mais vejo hoje em dia onde estou andando e por aí é coisa mal feita, projeto ruim e às vezes me chamam muitas vezes para resolver projetos ruins. Então, tem que fazer milagre. Então, acho que um dos dons que a gente tem na vida de arquiteto e de ser bom, se a gente for um bom arquiteto, fazer milagre no projeto ruim dos outros. Isso é desanimador mesmo. Então, é outro motivo de frustração. para você ver como a arquitetura tem uma gama de coisas que te frustram e você precisa muito nesse momento trabalhar a sua mente. Então, esse café com arquitetura é um vídeo real do que acontece na nossa profissão. A frustração e ela está presente em todo momento. Nas aceitações do projeto, na recompensa que você tem financeira que é pequena, no reconhecimento da profissão, no seu reconhecimento profissional que é no longo prazo. Então, são muitas coisas que acabam atrapalhando você a ter perseverança, usar a arquitetura de prioridade porque você às vezes tem que mudar de profissão para ganhar dinheiro e você seguir o seu propósito como arquiteto. Os três P's que eu sempre falo e já falei em outros vídeos. Então, tenha longevidade na profissão mas se arrisca o passo a passo dos três P's. Persevere, tenha prioridade e tenha propósito lá na frente para você vencer essa frustração. saiba onde você quer chegar lá no futuro que isso vai fazer você ter mais controle emocional. E quanto mais você faz coisas para transformar o mundo em coisas diferentes e arquitetura e projetos para ajudar as pessoas, as pessoas de um modo geral faz por elas, faz por quem você ama, faz para fazer a diferença na Terra. A gente está aqui de passagem mas a gente precisa deixar um legado. E qual o legado que você quer deixar? O que você quer deixar para as outras pessoas? é uma pergunta que você faz para mim. O que eu quero deixar para os meus filhos, para a minha família? O que eu quero deixar para as outras pessoas? Eu faço essa pergunta para mim. Que legado que eu quero deixar? O que eu vou deixar para as outras pessoas? O que eu vou deixar para as pessoas que eu amo? O que eu vou deixar para quem vai ficar aqui na Terra? Para a humanidade de alguma forma geral? Eu vou deixar só coisa mal feita? Pensando só na recompensa financeira ou no dinheiro? Ou pensando só em dinheiro? Não. Até porque a nossa profissão não é uma profissão que remunera tanto assim. Então você tem que pensar no que você vai deixar lá no futuro. Tem como ganhar dinheiro com arquitetura? Tem. Eu ganho dinheiro com arquitetura? Eu ganho dinheiro com arquitetura. Mas isso é um processo. Você tem que trabalhar sua mente e você tem que fazer por tudo e por todos. Às vezes os projetos que mais me deram repercussão e trouxeram projetos para o meu escritório foi um projeto que eu fiz para ajudar outras pessoas. Então esses projetos te trazem gratidão. Então quanto mais coisas você trouxer para te dar gratidão quanto mais coisas você fizer que te dá gratidão durante o processo de projeto de ser arquiteto mesmo mais você vai eliminar esse sentimento de frustração e mais gratificante vai ser. Então não existe coisa melhor do que na hora que você faz um projeto e emociona as pessoas. Então emocionar as pessoas só quem faz arquitetura realmente arquitetura propriamente dita diferente a gente ousada com sempre. Então o maior sentimento que tem é esse. Uma vez eu lembro que a gente fez o letreiro aqui de Águia do Indói e foi o dia que acendeu as luzes tinha umas criancinhas na praça foi a primeira vez que acendeu a luz e acendeu a luz foi tão impactante para mim porque aquela obra era aquele cenário maravilhoso que era a Praça do Mar de Bacos e na hora que eu vi acendendo a luz lá tinha umas crianças e elas falavam nossa que lindo que lindo então aquilo me marcou muito. Então às vezes a gente passa um ano um ano e meio de frustração para ter um momento como isso que é inesquecível. Beleza? Então tente ter momentos de gratidão na sua vida e para fazer isso faça bons projetos. Até o nosso próximo vídeo espero que eu tenha te ajudado muito a tentar controlar essa frustração saber que ela existe que é importante primeiro você saber que ela existe mas segundo é importante você saber que você vai vencer ela tendo propósito lá na frente perseverando na profissão e fazendo a arquitetura ser uma prioridade fazendo a arquitetura uma prioridade na sua vida. Até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo conteúdo no Café com Arquitetura valeu lembraços! Tchau! 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 Tchau!